O ministro da Educação, Adeu Cruz, garantiu que estão reunidas todas as condições para a abertura do polo universitário da Universidade Pública na Ilha do Fogo no ano letivo 2023-2024. O governo já tinha anunciado no ano passado a abertura do polo universitário para o ano 2022-2023, mas não se concretizou, tendo o ministro assegurado que o Executivo já fez a sua parte que cabe agora à Agência Reguladora do Ensino Superior pronunciar-se sobre os cursos. A Adeu Cruz afirmou que a abertura do Ensino Superior no Fogo está a aparecer no ano letivo 2023-2024 e que estão a trabalhar neste sentido. Aseverou que neste momento o Executivo está a desenvolver os protocolos de cooperação com as Câmaras Municipais da região, as três do Fogo e da Brava, para a concretização do polo universitário. O ministro da Educação acredita que estão reunidas as condições institucionais, académicas e da acreditação dos ciclos de estudos e a nível das infraestruturas para o início dos cursos. Reforçou que falta somente mobilizar o corpo docente e iniciar o processo de inscrição dos alunos. Em termos de infraestruturas básicas e secundárias, Amadeu Cruz reiterou que Mosteiros é a prioridade e na preparação do ano letivo 2023-2024, serão iniciadas as obras nas escolas Ribeira e Leu e Feijual, Fajanzinha e de Ponta Verde.